Oi galera, Carlos Brode aqui. Hoje vou fazer uma caixaria aqui. Existem muitas maneiras de fazer caixaria, existem muitas maneiras, mas uma das maneiras que eu mais gosto, que eu acho mais simples e muito mais rápido, com economia de material e tudo, é desse modo aqui. Porque aqui você, quando você fura aqui a tábua, existe várias maneiras. Agora, no caso, como é parede reta aqui, esse modo é o modo mais prático e também o mais rápido. Aí você fura. Eu gosto sempre de colocar três arames, no caso. Mas como o bloco é fino, não é bloco muito grosso e esse concreto que eu faço é bem resistente, bem grossinho, aí eu só furei duas vezes. Mas a tábua é boa, então ela não vai abrir. Eu fiz as outras lá, tá vendo lá na frente, a tábua não abriu, mas eu gosto sempre de fazer com três. Aí eu ponho aqui, tá vendo? Eu ponho essa madeirinha aqui atrás, tá vendo lá? Aí prendo rapidinho, é rápido e prático. Esse modo aqui, você não leva cinco minutos para as caixarias ficarem prontas. Espera rapidinho, pera aí. Aqui não vai botar uma trave aqui não, Gabi? Vai, aqui ó. Agora põe esse aí. Olha lá. É coisa rápida. Não vai cinco minutos você trava, ó. Tá vendo? Você trava rapidinho. É rapidinho, é prático. Gute, puxa bem, viu? Puxa e torce. Vá, isso, vá. Calma devagar, não balança muito a parede não, porra. A parede... Tá muito alta. E eu fiz ela hoje. Puxa de novo e torce. Aê, vá. Beleza, show de bola. Me dá aqui agora. Agora eu vou puxar de cá, ó. Só para terminar de finalizar ela. Puxa e torce, ó. Só com a mão só, mas não dá nada. Ó. Puxa bem o arame. Dá uma batidazinha no arame cá atrás, ó. Para ele chegar legal. Ô, Gute, vamos... Ô, Gute. Para ouvir. Vamos fazer o concreto logo, viu, Gute? É, pô. Porque fazer o concreto que a gente já enche, monta o coisa... A dame lá, ó. Entendeu? Aí, ó. A outra logo. Pronto, gente. Tá montada aí. Não foi cinco minutos, ó. Não foi. Não é cinco minutos fazer essa caixaria aqui. Porque... Ela já tá furada, né? Então, é só passar o arame. É só passar o arame aqui. Aí você prende, ó. Tá vendo? Aí eu passei lá embaixo. A tábua é grossa, resiste, ó. Então não vai abrir. Tá bem presa, assim, ó. É melhor do que tá furando aqui o bloco. E eu fiz a parede hoje. É... A parede ainda tá mole. Aí livra de tá furando o bloco aqui, furando cá. Aí passa madeirinha pra cá. Prende lá. É... Entendeu? É melhor... É... 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 É melhor trabalheira. Mas existe muita forma de fazer caixaria. Existe muitas. Cada um tem o seu sistema e aí vai embora, né? É... Eu tenho que usar uma ferramentazinha. Um bocado de ferramentazinha. Prática também. Mas... Mas quando não tem ferramenta, vai com o arame mesmo. É bem prático. É bem rápido. Já foi. E aí show de bola. Valeu, gente. Carlos Broda aqui. Daqui a pouco eu vou encher ela aqui e já era. Já era. Oi, Guti. Aí, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui eu enchi, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aquele jeito. Dois arames só. Dois arames só. Tem um aqui, ó. E outro cá. E aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem legalzinho, ó. Tá vendo? Não abriu, não fez nada. Tá bem cheinho. Esse concreto aqui tá... Tá dois pra um. Tá bem resistente. Duas latas de areia. Duas de pedra e uma de cimento. No caso aí, isso aqui é dois pra um. Beleza? Fica a dica aí. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Paredão, olha lá. Paredão. Mas, esse método aqui é bem rápido, viu? É bem rápido. Essa caixaria, eu fiz ela, não foi cinco minutos. Eu, mas o servente aqui. Não é cinco minutos pra você fazer ela. Você passa o arame, puxou, botou no lugar, já era. Já era. Você trava rapidinho. Sem muita perda de tempo. E também sem perda de material, né? Porque aqui é só... É só uma droga de arame, né? Eu não preciso estar colocando quatro arames aqui e cá. No caso, como eu falei, tem um monte de ferramentazinha que muitos pedreiros estão criando aí. A caixaria tá cheia. Eu já enchi, ó. Também o concreto tá muito bom. Tá perfeito o concreto. Tá vendo? A caixaria, ela suportou a carga. Na realidade, pra ser sincero, Ela abriu um pouquinho, um minimozinho, ó. Porque essa distância de um arame pro outro tá um pouco longa. Se a tábua fosse um pouco mais grossa, Ela resistiria mais. O certo seria com três arames, no caso. Quando é uma coisa bem trabalhadazinha, mas bem trabalhada, com mais... Com mais calma. No caso, que é um bloco à vista, você precisa colocar três arames, Que aí reforça muito mais, entendeu? Mais dois aqui. Ou seja, abriu, no máximo, um milímetro também. Aí, ó. Quase. Quase que não abriu. Ou seja, não é erro. Não é imperfeição. Tá vendo? É um... É aceitável. Dois arames, ó. É prático, rápido. Prático, rápido. É... Como eu falei, existe muitas formas de... Existe muitas formas de fazer caixaria, né? Existe um monte de... Existe um monte de ferramentas aí, que... É, no caso, que alguns pedreiros criaram. Porra, tem um monte bem legal. Rápido. É prática também. Eu gosto de amarrar assim. É... Eu já furo, já tudo, já... As tabas ficam tudo furadinhas, já, ó. É só... É só passar o arame. Eu não perco mais tempo. Eu conheço várias formas de se amarrar. É... No caso... Eu conheço um... É muito importante fazer caixaria. Mas essa é a forma mais prática e... A mais rápida que eu gosto de fazer. É quando é parede reta. É simples, ou não... Você só coloca, não precisa estar furando um bloco. Não precisa fazer nada disso. É rapidinho, já foi. Show de bola. Já é, gente. Até. Boa sorte para todos aí. Carlos Broda. Essa aqui, ó. Eu tive que puxar... Eu tive que colocar três arames, ó. Essa taba, ela é um pouco mais fina que a outra. E... Ela tá muito tortinha. Aí eu tive que colocar três arames, tá vendo? As outras eu coloquei só dois. Eu fiz, no caso, dois. Um aqui também. Esse aqui é três, ó. Aqui, outro lá. Tá vendo? Três. Aí eu já puxei. Aí eu já puxei. Então, quando você for puxar, ó. Você... No caso, pega a torquesa. Aqui, ó. Você pega a torquesa. Encosta bem lá no cantinho, ó. Encosta bem no cantinho. Puxa, tá vendo? Olha lá, ela me abrindo, ó. Você vai e torce. Aí já era. Torce sempre assim. Puxa, torce. Puxa, torce. E muda a posição dele. Já era. Valeu, gente. Até a próxima. Carlos Broda. Tchau. Oh, yeah. Tchau, ee. Tchau. Tchau. Tchau.